Fala pra mim que tá com inveja Deu uma louca agora Vai, safadão Sentiram a minha falta? Ô, bebê, sinto falta de te vir aqui Para com isso, Jay Vou fingir que acredito Vocês chegaram cedo hoje, né? Chegamos no horário de verão Deve ser porque hoje é o grande dia do nosso passeio escolar pro parque aquático, né? Ui, que maravilha Hoje é dia de after, né, ladrão? Quem é? MC Loma, bebê Já chegou atrapalhando tudo, hein, Loma? Que eu gosto de calçar e chegar na lacração Entra logo, mulher, não fica parada aí na porta, não? Sinto, 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 sinto e quico devagar Então senta, não vinha Pode ficar à vontade Abri o M, bebê, eu tô bonitinha Loma, cê bruxa Nossa, que absurdo Não precisa ser bonita, eu não me importo com a parede Eita WM, para de zoar Loma No escuro da sua inveja, a minha luz é leão Bom, enquanto a gente espera o ônibus Eu vou jogar o meu Fortnite aqui Claro que eu tô Fortnite com esse modo Battle Royale É incrível Essa cita não sei o DG não, tá ligado? Como assim você não sabe? É muito simples Você entra num mapa com 100 jogadores E se você for o último a sobreviver, você ganha Você também vai poder destruir e construir estruturas E o melhor de tudo, ele é Free Play Ou seja, é de graça Pra você baixar é só clicar no primeiro link aqui na descrição É isso mesmo que o diretor falou Eu só não entendi o porquê que ele veio aqui do nada Tchau Eu vou aproveitar e vou jogar aqui rapidão pra vocês verem Quem quiser jogar comigo, me adiciona lá Eu vou acabar com o geral, meu irmão Armada e perigosa Calma Eu sou muito um assassino mesmo profissional Você pode baixar pro seu celular, pro PC, pro Mac, Xbox One e também o Playstation 4 Tem como jogar sozinho, em time e com seus amigos Então não perca tempo e baixe É só clicar no primeiro link da descrição Tchau Ele foi embora de novo O moleque do sítio chegou, hein, fio Kevinho, você tá atrasado Mas e esse bolo aí? O Kevinho que fez pra tu Nossa, ele parece que tá muito bom Você faz gostoso e ainda põe leite condensado Nossa, brigada Kevinho, senta lá, vai Eu queria muito comer ele, mas eu tô de dieta Eu tô preocupada com você Por quê? Você não tá se alimentando, você tá emagrecendo Eu só cortei o almoço e a janta Vai se alimentar, menino Tá bom, tá bom, eu vou, eu vou comer esse bolo Mas eu não vou conseguir comer tudo sozinha Vamos dividir o bagulho então Só que a gente não tem uma faca A gente corta na mão aqui Fala que é ruim Hum, tá delicioso Chega com as verdades que a mentira nós conhece Ô, Citor Juan, tá gostoso sim Você não gosta de bolo, não? Já gostei muito Ué, e agora você não gosta mais? Chega da nojo Fuleira de sítio Só faltou mesmo alguma coisa pra beber, sabe? Jair, você não trouxe um refrigerante, não? Tu tá em falta no mercado Poxa, se tivesse pelo menos um suco Pra vocês, espero que gostem Nossa, que rápido Traz aqui, Lã, pra me tomar Obrigada Toma, toma Tá bom, eu vou tomar, calma Gostou, gostou, gost Gostei Eu sei Já que tu gostou, então toma mais uma vez Seguinte, eu vou terminar essa refeição lá no parque aquático É bom que eu divido com todo mundo Guardar aqui na minha mesa Quem é? Livinho Você vai pro passeio com a gente? Eu pensei que você ia estar trabalhando Perdi o trampo, tô ferrado Nossa, sério? Tu olha só o mal olhado Não sei quem foi que jogou Mas o que aconteceu? Se eu for explicar essas ideias É muita treta Pelo menos você vai pro passeio com a gente, né? Agora vai sentar lá porque daqui a pouco a gente já tá saindo Quero ver quando a gente chegar lá quem vai ter coragem de descer aqueles tuboáguas gigantes Ah, não Vira covarde Anitta Vou parar Essa menina braba Ela esculacha Essa mina é terrível Tá criticando, julgaram Mas não sabe o que falar Você não é homem, então Só me chateou Tirando onda Opa, opa, opa Pode parar de zoar o do Juan Só porque ele não tem coragem de descer esses tuboáguas? Mas me perdoa, meu amor Porque se apenas começou Uai Eita Eita, donadinha WM, do que você tá rindo? Eu tenho quase certeza que você não consegue descer esses tuboáguas Eu sei que eu consigo, juro Nem que eu tenha Que por minha vida tenha puro Bom, é isso Parece que o ônibus chegou Vamos se apressar pra gente entrar logo Porque eu não gosto de correr atrás de ônibus Não, ninguém vai correr E sem desespero Vamos fazer uma fila Faz a fila indiana Então vamos lá, ó Fazendo a fila Gente Passando aqui pra deixar um aviso O passeio foi cancelado por causa da chuva, ok? Como assim, cara? Tchau Tá louco Como é? Ai, que eu tô ali de soma E agora? Já que o passeio foi adiado Todo mundo agora pega seus cadernos E a gente vai ter aula normal Tá de passada Fazer o que, né? É o jeito Bom, eu tô querendo fazer a continuação desse vídeo Mas pra isso acontecer Eu preciso saber se você gostou E a única forma de saber é Deixando o like pra me ajudar a comprar o leite das crianças E comentando aqui embaixo Se você quer ou não a parte 2 Se tiver muito like, muito comentário Eu vou fazer a parte 2 Se você ainda não me segue no Instagram Me segue lá Arroba LucasBat Stories engraçados todos os dias Se você não é inscrito no canal Se inscreve E a gente se vê no próximo vídeo Uh Tchau 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 O que é isso?